Olá, seja muito bem. Bem-vindo! Estão no ar as superaulas FUVEST Unicamp, mais uma parceria do Sistema Positivo de Ensino e do Estadão, que vai ajudar você a enfrentar o desafio desses vestibulares. De 5 a 24 de novembro, nos veremos todos os dias para fazer uma superpreparação para os vestibulares da FUVEST e da Unicamp. São 56 aulas inéditas, temáticas, preparadas e apresentadas pelos professores que estão entre os mais experientes no ensino para vestibular do Brasil. Os professores do Positivo. Vamos conhecer esse supertime? Língua Portuguesa e Literatura, com os professores Ieso, Vela, Carreira e Brás. Matemática, professores Emerson, Colby, Adilson e Luiz Antônio. Física, professores Scandellari, Marcel, Euler e Cordeiro. Química, professores Tadeu, Nadim, Giba e Matheus. Biologia, professores Lika, Octaviano, Ricardo, Wellington e Pedro. História, professores Mocilin e Daniel. Geografia, professores Alexandre e Hamilton. Inglês, professores Rosalie e Floriano. Com essa superpreparação, você estará mais próximo de alcançar o seu objetivo. Vamos assistir então a primeira aula? Vem aí o professor Adilson com mais uma superaula sobre função quadrática e geometria plana. Olá pessoal, vamos abordar nesta pequena aula que a gente vai dar, vamos trabalhar um pouquinho com a questão de funções. Na verdade a nossa preocupação aqui, pensando tanto no vestibular da Unicamp quanto na da FUVEST, é mostrar para você possibilidades de cobrança. Então, em relação, por exemplo, à função quadrática, o que nos preocupa é mostrar para você situações diferentes em que você possa revisar ou retomar os aspectos relativos à função quadrática. Lembramos apenas que toda função quadrática, no plano cartesiano, o gráfico é uma curva chamada parábola. E que existem duas possibilidades para essa parábola. Ou tem a concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. E aí a parte principal, quando você estuda, é em relação aos extremos. Ponto de máximo ou ponto de mínimo. Duas fórmulas importantes a saber. O X vértice, a abscissa do vértice, menos B sobre 2A. Uma outra maneira de você calcular essa abscissa é fazendo a média aritmética das raízes, quando você tiver. Quanto ao Y vértice, que representa, na verdade, o extremo da função, aí também duas maneiras. Uma delas é você utilizar menos Δ sobre 4A, enquanto a outra é, no momento que você calculou o X vértice, quer dizer, você tem a abscissa do vértice, substitua na função. Tá bem? Bom, resumindo, é isso. Agora, vamos enfrentar algumas situações. A primeira que eu proponho para você é uma voltada à geometria plana. É aquela tradicional em que você parte de um retângulo e mostra que um retângulo de maior área possível, em que o perímetro é constante, é, na verdade, um quadrado. Vamos lá? Acompanhe comigo. Função quadrática, geometria plana. Começo propondo para você a seguinte situação. Deseja-se construir uma casa térrea de forma retangular. O retângulo onde a casa será construída tem 160 metros de perímetro. Calcule as dimensões desse retângulo considerando que a área da casa seja a máxima possível. Bom, como eu não sei quais são as dimensões desse retângulo, observe, eu vou chamar essa dimensão de X, essa medida, e essa de Y. Como o perímetro é constante, o perímetro é a soma das medidas dos lados. 2X mais 2Y, 160. Divida tudo por 2, isole o Y e você conclui que o Y é 80 menos X. Aqui, atenção, você tem uma variável Y em função da outra, só que o que você precisa é da área. Tá bom, Moisés? E como é que você calcula a área? A área é o produto das duas medidas. X vezes Y, X vezes. Lembra que o Y é 80 menos X. X, usando a propriedade distributiva, você chega em área 80X menos X ao quadrado. Aqui vale a pena o seguinte comentário. Você, diante dessa função, é uma função quadrática. O coeficiente X ao quadrado é menos 1. Isso diz que a concavidade é voltada para baixo. O B é 80 e o C é, na verdade, o zero. Como é que você vai calcular aqui qual é a abscissa do máximo dessa função? É aí que você calcula o valor de X. Menos B sobre 2A vai ser o valor do X vértice. No caso, menos, o B era 80. O A é menos 1. Fazendo as continhas, você conclui que o X é 40. Agora note o fato. Se o X é 40, você está lembrado que o Y anteriormente era 80 menos X? 80 menos 40, 40. Qual é a conclusão? Você está diante de um retângulo que, na verdade, é um quadrado. Eu acabei de mostrar o quê para você? Que quando você tem um perímetro constante, a forma retangular que propicia você a maior área possível, é, na verdade, de um quadrado. Ok? Adiante. Mais uma situação para você. Agora, é o seguinte. Essa situação, apesar de ter acontecido na PUC São Paulo, e a gente está trabalhando exatamente com o Nicamp e FUVEST, é uma situação considerada difícil para uma prova, mas que acentua para a gente uma parte teórica fundamental. que, além de você ter uma parábola, uma função quadrática definida por AX ao quadrado mais BX mais C, você vai ver que há uma forma de expressar uma função quadrática, que é a forma fatorada, que muitas vezes facilita a resolução. Bom, vou mostrar isso para você na resolução da questão. Ok? Acompanhe. Um veículo foi submetido a um teste para verificação do consumo de combustível. O teste consistia em fazer o veículo percorrer várias vezes em velocidade constante uma distância de 100 quilômetros em estrada plana, cada vez a uma velocidade diferente. Observou-se, então, que para velocidades entre 20 e 120 quilômetros horários, o consumo de gasolina em litros era em função da velocidade, conforme mostra o gráfico seguinte. Notem que, nesse gráfico, você tem um pedaço de parábola. Ora, nesse pedaço de parábola, você tem aqui o ponto mínimo dessa parábola, a abscissa 60 e ordenada 8. E você tem um ponto, dois pontos, três pontos pertencentes ao gráfico. A pergunta dele é qual é o consumo quando é 120? Então, na verdade, o que você tem que determinar aqui é o y. Como é que você pode fazer isso? Eu sugiro a você o seguinte. Você pode até, se quiser, fazer assim. Chamar a função de ax² mais bx mais c, y igual, observar esses pontos e montar um sistema. Daria muito trabalho. A melhor maneira, na minha opinião, é você considerar o seguinte. Imaginar uma parábola descendo aqui, descendo exatamente 8 unidades. De tal maneira que esse 60 representa uma raiz dupla. Então, a tua função, ela viria aqui. Mas daí você vai dizer, mas como é que eu vou chegar nessa função que está em vermelho? Você pega essa anterior e acrescenta 8. Esse é um artifício que a gente vai usar. Observe. Aqui você tem o final do teste. Se esse gráfico anunciado é parte de uma parábola, como eu acabei de mostrar, quantos litros de combustível esse veículo deve ter consumido no teste feito a velocidade de 120 km por hora. A saída é a seguinte. Isso é uma função quadrática genérica. Toda função quadrática dessa forma, eu posso expressar na forma fatorada. A vezes x menos x1. Só que aí é um detalhe. x1 é uma raiz. x menos x2. x2 é outra raiz. No nosso exemplo, conforme eu já tinha te mostrado, as duas raízes serão iguais. É esse o artifício que vai permitir a você resolver essa questão. Ou seja, voltando à situação. A vezes a raiz 60. Lembra que eu puxei a parábola para baixo. x menos 60 é a outra raiz. São duas raízes iguais. Por que eu tenho que colocar mais 8? Para que eu possa pegar essa aqui e retornar aquela parte em vermelho. Lembra que na parábola, você voltando, o ponto de coordenadas 20 e 16 pertencia ao gráfico. Só falta descobrir quem é esse A para ter a lei de formação da função e aí sim resolver o problema. Mas como é que eu calculo A? Se esse ponto pertence à curva, satisfaz a equação da curva. O que significa isso? Que o x vai ser 20, ao passo que o y é 16. Note o que acontece na outra passagem. No lugar do y, 16. No lugar do x, coloquei 20. É isso que aconteceu. Efetuando as continhas, concluímos que o A é 1 sobre 200. Agora sim. Agora você tem a lei de formação da função. Olha aqui. O A é 1 sobre 200. O 8 é para mostrar que vai voltar para cima o gráfico. Está certo? Qual é a pergunta? A pergunta é qual é o consumo para uma velocidade a 120 por hora. Substitua o x por 120. 1 sobre 200. Aqui eu vou ficar com 60. Aqui 60. 60 vezes 60, 3.600. Divide por 200. Isso aqui dá 18. Mais 8. Portanto, o nosso y vai ser 26. 26 é quilômetros por litro. Seria isso a resposta. Ok? Essa é uma situação complicada. Agora, em relação à função quadrática, você tem mais ou menos essa situação. Você pode inventar situações diferentes. Você pode mudar a situação, o contexto que você está, mas no fundo você tem que calcular ou o x vértice ou o y vértice. Tudo bem? Vamos pegar um outro tipo de função relacionado a fenômenos. Agora, o que eu quero de você é a função exponencial. O que caracteriza uma função exponencial é o crescimento. Aqueles fenômenos que têm crescimento acentuado de uma forma aproximada, nós podemos modelar por meio de uma função exponencial. Existem duas situações de função exponencial. Aquela que o crescimento é acentuado, quando a base é maior do que 1 e o expoente lá é a variável apenas, ou quando a base está entre 0 e 1. Eu vou mostrar uma situação para você agora, para a gente discutir um pouco mais ou preparar melhor você, que acaba envolvendo não só exponenciais, como também logaritmo. Você chega num determinado momento, para você calcular um expoente, quando as bases não são iguais, você precisa da ferramenta chamada logaritmo. Vamos ver esse exemplo aqui junto comigo. Acompanhe. Em certa cultura de bactérias, o número de bactérias presentes no instante T é determinado pela função N de T igual a N de zero vezes E elevado a KT, onde N zero é a quantidade inicial de bactérias e calma constante positiva. Sabendo que o número de bactérias duplica ao final das duas primeiras horas, calcule, letra A, o valor da constante K em função do logaritmo. E letra B, o tempo necessário para que a população atinja 48 vezes o valor inicial, a quantidade inicial de bactérias. Observação. Utilize log de 2 na base E, aquele E que aparece na lei de formação é a base neperiana. Log de 2 na base E, aproximadamente 0,69, e o de 3, aproximadamente 1,10. Bem, ele falou que em duas horas duplica. O que significa isso? Na lei de formação, você substitui o tempo por 2. Aí você tem N zero multiplicado por E elevado a K2. Como essa quantidade vai ser o dobro da inicial, você substitui por 2 vezes N zero. cancela membro a membro e chega numa equação. Agora aqui, tem que tomar cuidado. Não é uma equação exponencial que você consegue cortar as bases, isto é, você não tem bases iguais. Então qual é a saída? A saída é logaritmo. Como foi fornecido logaritmo na base E, esse 2 vezes K é na verdade o logaritmo de 2 na base E. E elevado a 2K, só para voltar, é 2. Com isso, em função do logaritmo, eu posso dizer que essa constante K é meio vezes log de 2 na base E. Essa é a resposta para a letra A. Agora, e a letra B? A letra B, eu quero saber depois de quanto tempo que esse número de bactérias constitui 48 vezes a inicial. Você impõe essa condição, cancela membro a membro a quantidade inicial de bactérias, chega numa equação exponencial. Aqui que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nessa equação exponencial, aplique logaritmo membro a membro na mesma base. Qual foi a base fornecida? A base fornecida foi a base neperiana. Mas E. Só que notem, eu não conheço log de 48, mas eu conheço do enunciado log de 2 e log de 3. O que você faz? Você pega o 48 e decompõe fatores primos 2 a 4 vezes 3, 48. Logaritmo de um produto, soma de logaritmos. Está aqui. E lá no segundo membro, a constante na letra A, lembra? Calculamos. Era metade do log de 2 na base E. Queremos determinar esse tempo. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, propriedade do logaritmo. O 4 passa como fator de multiplicação. Fica igual a tudo o resto. Como o log de 2 é 0,69, 4 vezes 0,69, ok? Mais 1,10, que é o log de 3, aproximadamente. E aqui, meio multiplicado por 0,69, que é o log de 2, vezes T. Bom, aí a questão é o seguinte. Esse 2 aqui, você passa ele multiplicando depois de somar. Esse 0,69, depois você passa dividindo. Efetuando os cálculos, chegamos ao valor aproximado de 11,19H. Em horas, é claro. Tudo bem? Esta é uma situação que envolve exponenciais. Então, quando você estiver diante de uma situação envolvendo uma função, duas grandezas relacionadas por meio de uma função exponencial, não esqueça da ferramenta logaritmo, né? A ferramenta logaritmo é o seguinte. Tem uma equação exponencial. As bases, você não consegue deixar membros e membros e bases iguais. A saída é logaritmo, né? Bom, agora, um outro fenômeno que me interessa, um outro tipo de função nesse nosso estudo aqui, são as funções trigonométricas. Por que motivo as funções trigonométricas são importantes? Elas estão por trás de fenômenos periódicos. Eu vou te dar um exemplo. Vamos resolver essa situação para você. Acompanhe, por favor, o enunciado. Função trigonométrica, a questão é a seguinte. Uma equipe de mergulhadores observou que a altura da maré em uma praia do Havaí, em função do tempo t dado em horas, a partir da meia-noite, então, ó, zero, quando t é zero, é meia-noite, era obtida aproximadamente pela relação a h de t 5 mais 1,5 seno de π sobre 2 existir mais 3π sobre 2. Aqui vale um comentário. Acompanhe a seguinte explicação. Em se tratando de uma função que envolve seno ou cosseno, aqui é seno, mas a análise é a mesma. O número que aparece aqui na frente, graficamente, ele é responsável por deslocar a curva para cima, se ele for positivo. negativo, aí é para baixo. O 1,5 é responsável pela amplitude da senoide ou da cossenoide, conforme for a situação. Esse coeficiente da variável, ele é responsável por alterar o período após o qual a função se repete graficamente. Tudo bem? E esse 3π sobre 2 desloca a curva para a esquerda ou para a direita. Veja quais são as perguntas. Obtenho o período dessa função. A gente vai acabar usando esse π sobre 2. Letra B. Determine a altura máxima e a altura mínima da maré ao longo de um dia. E a letra C. A altura da maré às 12 horas, isto é, meio-dia. Bem, para você resolver essa situação, os 3 itens, você vai tomar o seguinte cuidado. No primeiro exemplo, em se tratando, no primeiro tópico, em se tratando de período, você vai ter que lembrar que sempre para calcular o período da função seno ou cosseno, é 2π sobre o coeficiente da variável. Quer ver? Observe. O período é 2π sobre o coeficiente da variável. Se você voltar na lei de formação, a variável é o tempo, o coeficiente é π sobre 12. Por isso que o período vai ser 2π sobre o módulo do π sobre 12. Ora, efetuando os cálculos, você simplifica o π 24. 24 seria o período. Agora a letra B. Eu quero duas coisas na letra B. Eu quero a altura máxima e a altura mínima. Qual é o raciocínio? Por mais que você tenha um arco variando, qual é o máximo valor que a função seno assume? 1, né? E qual é o mínimo valor que a função seno assume? Menos 1. baseado nesses dois valores é que você vai encontrar a altura máxima e a altura mínima. Ok? Observe. Quando o seno for 1, você vai obter a altura máxima. Você lembrando que a função era 5 mais 1,5 vezes o seno desse arco. Se o seno aqui for 1, a altura máxima 5 mais 1,5. Isto é, 6,5. E a altura mínima? Na altura mínima, o mesmo seno vai ser menos 1. Aí, a altura mínima, 5 mais 1,5 menos 1. Isto é, 3,5, portanto. E, finalmente, na letra C, como é que eu posso saber a altura, no momento, em 12 horas? Eu vou na função, se é a função do tempo, substituo o H, o T por 12. Ao substituir por 12, a função fica assim, 5 mais 1,5 vezes seno de π sobre 12 vezes 12, lembra que aqui tinha o tempo, mais o 3π sobre 12. Bem, simplifico 12 com 12, fica π. Agora, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, 5π sobre 12. Ora, 5π sobre 2 é a mesma coisa que uma volta completa mais π sobre 2. Isto é, 5π sobre 2 é um arco cônjura π sobre 2. Como o seno vale 1, a altura 6,5. Então, era isso, pessoal. Espero que você tenha aproveitado bem esses exemplos, né? Certo? Aquele abraço, boa sorte nas suas provas aí. Ok? Valeu, professora Dilson. Agora, vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos para refrescar a cabeça e já já a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e já a gente volta. Obrigado. 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 Olá, voltamos. Antes de assistir a próxima aula, eu quero dar um recado para você. As inscrições para o vestibular do Centro Tecnológico Positivo estão abertas até o dia 29 de novembro. São quase 30 cursos superiores de tecnologia que têm duração de 2 a 3 anos e formação voltada às demandas do mercado. Entre os cursos oferecidos está o de fotografia, que acontece na unidade Acoville do CT Positivo. Nesse curso, 60% da carga horária são dedicados a disciplinas práticas e técnicas, ministradas em laboratórios modernos de fotografia, computação gráfica, ateliês e estúdios. Conheça esses e outros cursos do CT Positivo no ctpositivo.com.br. Acesse e inscreva-se para o vestibular. E agora vamos estrear uma super aula de história sobre feudalismo. E é com você, professor Mocelin. Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema clássico, o feudalismo. Você que vai prestar o vestibular na Fulvestre, na Unicamp, poderá encontrar esse tema tranquilamente. Vamos lá. O feudalismo. Quais as origens deste modo de produção? Vejamos. A crise do escravismo romano. O modo de produção que predominou na Roma Antiga foi o escravismo. Porém, a partir do século III, o escravismo entrou em crise, pois Roma deixou de se expandir. Vai diminuir a quantidade e a qualidade dos escravos. O trabalho escravo também deixou de ser compensador. E muitos senhores romanos libertavam os escravos, porém, o atrelavam a uma determinada área de terra e eles se transformavam em colonos. Um outro aspecto. As instituições romanas que contribuíram para o aparecimento do feudalismo. O colonato. O colono não era nem escravo, nem um camponês livre. Ele estava adstrito, ligado, preso à terra. Ele trabalhava a terra e pagava pelo uso da terra. A vila romana. A vila romana era uma unidade que se autossustentava. Diante da insegurança, muitos senhores romanos formaram sectos particulares e mantinham-se nestas vilas. O patrocínio e o precário. Camponeses, diante da insegurança, diante das invasões, pediam proteção a um senhor. Entregavam a este senhor suas terras e ficavam nelas a título de precário. E quanto às instituições germânicas? Vamos analisá-las. O comitatus, o que era o comitatus? Um grupo de guerreiros, eles juravam lealdade, um grupo de guerreiros jurava lealdade a um senhor. Vejam bem, não mais ao Estado. Aqui nós temos o embrião das relações de suzerania e de vassalagem. E o que era o benefício? Diante de vitórias militares, monarcas germânicos, entregavam a militares em benefício terras. Dá para se dizer que alguns benefícios transformaram-se em feudos. uma outra causa que contribuiu para a formação do feudalismo foi a partida do Império Carolíngio. E devemos destacar também as invasões dos vikings, também chamados de normandos, homens do norte, os magiares, os magiares húngaros e os sarracenos que eram muçulmanos. Agora, aqui você tem algo importantíssimo, que é o conceito de feudalismo. Preste bastante atenção. Pode considerar-se o feudalismo um tipo de sociedade cujas características são um desenvolvimento levado até muito longe dos laços de dependência de homem para homem, como uma classe de guerreiros especializados a ocuparem os escalões superiores dessa hierarquia. Um parcelamento máximo do direito de propriedade, uma hierarquia do direito sobre a terra, laços de dependência pessoal, um parcelamento do poder público. Mas, ainda nós podemos dizer que há outros conceitos de feudalismo. Outros historiadores afirmam que a superestrutura política que constitui o fator determinante para definir o feudalismo, a qual contribui para o enfraquecimento do poder central. Pode também definir o sistema feudal a partir das relações sociais de produção que estão baseadas na servidão. A cronologia, o feudalismo se consolida em uma região que hoje seria o centro-norte da França, lá pelo século X. Ele atinge o apogeu entre os séculos XI e XIII. E ele entra em declínio no século XIV, a crise do século XIV, marcada pela fome, pelas epidemias, notadamente a peste negra e pelas guerras. Vamos agora às características do feudalismo. Aqui você tem uma síntese dos diversos conceitos de feudalismo. A ruralização da sociedade. Diante da insegurança, as pessoas vão viver no campo. Continuaram existindo cidades, mas muitas cidades se despovoaram. A vida urbana declinou bastante. A partir do século XI há uma retomada da reurbanização, mas mesmo assim a ruralização da sociedade foi uma característica dominante à época do feudalismo. Fragmentação do poder central. É importante que você não esqueça que, de uma forma geral, os reis na Idade Média Ocidental, durante o período do que convencionou se chamar de feudalismo, eles eram fracos. Mas, privatização da defesa. Cada senhor feudal tinha o seu próprio exército. Quer dizer, você tem a privatização do poder militar nas mãos destes senhores. Clericalização da sociedade. A mais poderosa instituição medieval foi a igreja. Aliás, foi a única que se manteve coesa durante a Idade Média. Em geral, as poucas pessoas cultas, pessoas letradas, faziam parte do clero. O número de clérigos aumentou em quantidade e também houve uma cada vez maior sofisticação em termos intelectuais das pessoas que faziam parte do clero. As relações de dependência homem a homem. Por exemplo, o servo, ele dependia do seu senhor. Ele tinha o direito de uso do lote de terra que ele ocupava e, claro, que tinha que pagar uma série de taxas. Entre os senhores feudais, também tínhamos relações de dependência. O vassal era aquele que recebia o feudo. Ele recebia de quem? Do suzerano. Portanto, as relações de suzerania e de vassalagem, essas relações ocorriam dentro da nobreza. Um sujeito podia ser, ao mesmo tempo, suzerano e vassalo. E mudança de mentalidade. Na medida que a Igreja católica foi se tornando hegemônica, a sua ideologia fez com que a religiosidade impregnasse a mentalidade do homem medieval. Não existiam espaços para descrença. A Igreja católica controlava corações e mentes, usando a persuasão, mas também, quando necessário, a repressão. Como era a economia agrária neste período? Dá para se dizer que era uma economia agrária de baixa produtividade. Era uma economia que tendia à subsistência. Um grande especialista em idade média, o professor Hilário Franco Júnior, na sua obra sobre o tema, ele fez uma síntese muito interessante sobre a economia neste período. Vejamos. Uma economia agrária, mas não exclusivamente. Devemos abandonar a imagem exagerada de uma agricultura feudal fechada, isolada e autossuficiente. É verdade que a pequena produtividade fazia com que qualquer acidente natural, chuvas em excesso ou em falta, pragas, humano, guerras, trabalho inadequado ou insuficiente, provocasse período de escassez. Dessa forma, sempre assustado com a possibilidade da fome, cada senhorio procurava suprir suas necessidades, produzindo para o seu consumo tudo o que ali fosse possível. Mas, quando era preciso recorrer à produção de outras regiões, havia circuitos comerciais para isso. Em suma, era uma agricultura apenas tendente à subsistência. Então, aquela imagem do Henri Pirene de uma economia totalmente fechada, essa imagem hoje está abandonada. O comércio, mesmo ali, no período anterior ao feudalismo, século VII, VIII, ele declinou, mas ele não deixou de existir. continuaram existindo certos circuitos comerciais na Europa, mesmo neste período considerado entre aspas das trevas. Como eram as sociedades? As sociedades eram uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade de ordens. A mobilidade social era muito difícil. Então, no topo da pirâmide social, estava a nobreza. É claro que não era homogênea. Existiam aqueles nobres que podiam enfeldar, aqueles que não podiam. Existiam os condes, os duques, os marqueses, mas também elementos da pequena nobreza, como barões, viscondes, cavaleiros. Uma imagem clássica desta sociedade estamental é o das três ordens. Então, os oratores eram os que rezavam, eram os clérigos. Também não havia homogeneidade. Existia o alto clero, que eram arcibispos, bispos, monsenhores, e o baixo clero, por exemplo, os curas de aldeias. Os elementos do alto clero proviam da nobreza. Do baixo clero, monges, curas, podiam ser oriundos das camadas populares. Os belatores, os que guerreavam, eram os nobres, e os laboratores, os que trabalhavam. Esta imagem idealizada da sociedade feudal não correspondeu bem à realidade, porque, vejam, os laboratores, os que trabalhavam, tínhamos desde servos, camponeses livres, e a escravidão não desapareceu no mundo ocidental durante a Idade Média. Havia uma escravidão doméstica, principalmente ali naquelas regiões mediterrânicas, e pagãos, no caso eslavos, mouros, eram escravizados. Porém, o que predominou foi o trabalho servil, foi o regime de servidão. Porém, tínhamos artesãos, comerciantes, era uma sociedade bastante heterogênea, daí a crítica que se faz a esta visão idealizada das três ordens que, durante muito tempo, se acreditou predominava na Idade Média. as relações de suzerania e de vassalagem, vejam bem, o suzerano era aquele que concedia o feudo, o vassalo era aquele que recebia, ambos tinham direitos e deveres, o regime de servidão, o servo estava atrelado à terra, ele tinha que trabalhar nas terras do senhor, ele pagava a corveia, ele entregava parte da produção ao senhor, a talha, quando ele se casava, ele tinha que pagar uma taxa chamada foma-riage, e quando ele usava as instalações do senhor, por exemplo, ele produzia trigo, mas ele não tinha o moinho, usava o moinho do senhor, entregava parte do trigo para o senhor, aí ele queria fazer pão, usava o forno do senhor, entregava parte dos pães, ele tinha videiras, queria produzir vinho, usava a prensa do senhor, entregava parte do vinho ao senhor, eram as banalidades, o senhor sempre arrumava um jeito de explorar o servo que vivia de uma forma geral em condições bastante precárias. E a posição da mulher? Nós temos um problema, a questão das fontes, a maioria dos textos que chegaram até nós foram escritos por homens, e homens que pertenciam ao clero. Então, nós temos a mulher vista pelos clérigos, a mulher como a Eva, como aquela que contribuiu para que o homem fosse expulso do paraíso. Foram pouquíssimas as mulheres que escreveram na Idade Média. Então, mesmo essas mulheres, elas estavam impregnadas de uma ideologia que era a ideologia masculina, a ideologia da Igreja. E, de uma forma geral, com exceção de algumas poucas rainhas, como, por exemplo, Eleonor da Quitânia, a condição da mulher era de subordinação. O celibato que predominou na Igreja via a mulher como uma criatura perigosa, como um ser inconstante, que deveria ser sempre vigiadas. Veja que o casamento, o divórcio era proibido, havia exogamia, a repressão do prazer, exogamia, a impossibilidade de casamento de pessoas com um certo grau de parentesco, e a repressão do prazer. O sexo era para a procriação, porém, não devemos acreditar que as pessoas seguissem aquilo que a Igreja apregoava. A prostituição continuou existindo, filhos fora do casamento, segundo os medievalistas, era algo também muito comum, o adultério tanto da parte de homens quanto de mulheres também acontecia, e mesmo a sodomia, a palavra homossexualismo não existia, ela ocorria, e até ali pelo século XII, segundo o historiador Jean Verdun, ela era até tolerada, inclusive chegou a existir uma espécie de literatura gay em alguns mosteiros. a partir do Conselho de Latrão no século XII, há uma repressão maior à questão da sodomia, mas, de uma forma geral, nós podemos afirmar que a posição da mulher era de subordinação. A questão da política, o poder do monarca, de uma forma geral, o rei era fraco, houve exceções, houve, na Inglaterra, quando da conquista normanda, nós tivemos reis com um certo poder militar. Contrato de enfeudação, o que era homenagem? O vassalo, ele tinha que prestar homenagem ao seu suzerano, então a cerimônia desse contrato de enfeudação era um vassalo ajoelhado em frente do seu senhor, prestando-lhe a homenagem. E a investidura, esse senhor pegava um saco de terra, um galho de uma árvore e simbolicamente o investia na posse do feudo. Era uma cerimônia também de caráter religioso, porque não havia vida possível fora do cristianismo. Agora, nós vamos ver como é que a Fulvestre, como é que a Unicamp tem cobrado o feudalismo. Vamos a alguns testes. A economia da Europa Ocidental, durante o longo intervalo entre a crise do escravismo no século III e a cristalização do feudalismo no século IX, foi marcada pela depressão que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Veja bem, o período que foi do século III ao IX, foi marcado pela crise do escravismo romano, depois as invasões germânicas que destruíram o Império Romano do Ocidente, a formação dos reinos germânicos, ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, a partir do século VII, a expansão muçulmana, inclusive com a conquista da península ibérica, a formação do Império Carolinjo e as invasões dos séculos IX e X. Então, foi um período marcado por crises intermitentes. Vamos analisar as alternativas para vermos qual é a correta. Vamos lá. Depressão que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Ao que parece é esta. Mas vamos analisar as demais para detectarmos onde estão os erros. Vamos lá? Expansão que ficou restrita à agricultura por causa do desaparecimento das cidades e do comércio. Em primeiro lugar, não houve expansão e o comércio não desapareceu totalmente, nem as cidades. Totalmente descartável esta alternativa. Vamos para a próxima? É estagnação que só poupou a agricultura graças à existência de um numeroso campesinato livre. A estagnação atingiu todos os setores da economia, inclusive a agricultura. E não havia, conforme nós vimos, camponeses livres como trabalhadores predominantes no campo. Também está incorreta. Vamos para a D? prosperidade que ficou restrita ao comércio e ao artesanato, insuficientes para resolver a crise. O artesanato dependia muito do campo, quer dizer, a economia rural e urbana estavam interligadas, também está incorreta. Continuidade que preservou os antigos sistemas da produção, impedindo as inovações tecnológicas. Não houve continuidade, houve ruptura. O modo de produção escravista foi declinando e um novo modo de produção, o feudal, ele tornou-se hegemônico. E ocorreram avanços tecnológicos, sim. A coalheira, a nova maneira de atrelar os cavalos, os arados de ferro, moinhos d'água, de ventos, a rotação trienal. Então, a partir do século XI, principalmente, nós vamos ter progressos na agricultura. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Depressão que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. Vamos para a próxima. O feudalismo que marcou a Europa Ocidental durante a Idade Média resultou de duas heranças distintas, a romana e a germânica. Comente cada uma delas. Aqui, você deve lembrar daquelas instituições romanas que contribuíram para a formação do feudalismo. A vila, o colonato, o patrocínio e o precário. Você poderia comentar uma delas. Por exemplo, que o colono romano, ele estava distrito, estava preso à terra. Lá atrás, o imperador Diocleciano, depois o imperador Constantino, eles tentaram resolver a crise do Império Romano e, principalmente, o Diocleciano, ele impedia as pessoas de mudarem, por exemplo, de profissão. Dá para se afirmar que o colono romano foi um precursor do servo medieval. E quanto às instituições germânicas? Você lembra, né? Comitatus e o benefício. No Comitatus, um grupo de guerreiro, jurava lealdade a um chefe. Aqui, o embrião das relações de suzerania e de vassalagem. Já no benefício, um guerreiro recebia terras. Alguns benefícios, o Carlos Magno concedeu aos seus guerreiros um grande número de benefícios, se transformaram em feudos. Uma ótima questão. Vamos para a próxima. O feudo era a principal unidade de produção da Idade Média. Como se dividia o feudo? explique a função de cada uma das partes do feudo. Em geral, o feudo era uma grande propriedade territorial. O feudo se dividia em manso senhorial, as terras do senhor. Evidentemente, o nobre não trabalhava. Eram os servos pagando a corvéia que trabalhavam as terras do senhor. O manso serviu, o servo recebia um lote de terras, era um sistema parcelário, tinha o direito de uso e pagava uma série de taxas ao senhor. E havia também o manso de reserva, bosques, florestas. aqui você na A deveria citar manso senhorial, manso serviu e manso de reserva. E na B você deveria produzir um pequeno texto sobre cada uma destas partes do feudo. Vamos para a próxima. Até o século XII, a mulher era desprezada por ser considerada incapaz para o manejo de armas, vivendo num ambiente guerreiro. Não se lhe atribuía outra função além de procriar. A sua situação não era mais favorável do ponto de vista espiritual. A igreja não perdoava Eva por ter levado a humanidade à perdição e continuava a ver em suas descendentes os acólitos lúbricos do demônio. Identifique no texto as razões para a mulher ser considerada inferior na sociedade medieval. Você tem no texto que em uma sociedade guerreira a mulher por razões biológicas mais fraca ela não era uma guerreira. Então se a sociedade era predominantemente guerreira e ela não era uma guerreira evidentemente ela estava em uma posição de inferioridade. E no que tange a questão espiritual Eva foi expulsa do paraíso e a igreja não perdoava a mulher e houve durante a idade média uma forte misoginia uma aversão à figura feminina. quais as características da sociedade medieval configura um ambiente guerreiro até o século XII? Lembre-se que era um período de invasões de guerras intermitentes e evidentemente essa sociedade vai valorizar quem? Os belatores os guerreiros é a época que surge a cavalaria e a mulher estava excluída. Eu gostaria de destacar também que o fato da igreja ter estabelecido o celibato clerical a mulher era considerada uma pessoa perigosa porém não devemos exagerar algumas mulheres tiveram posições de destaque as próprias mulheres das camadas populares que viviam nos centros urbanos elas tinham uma autonomia maior do que as mulheres da nobreza por exemplo algumas poucas mulheres eram cultas eram letradas mas de uma forma geral a condição feminina era de subordinação e a própria estrutura da igreja excluiu a partir já do século terceiro quarto a mulher não teremos mulheres na alta hierarquia da igreja isto se mantém até até hoje por hoje é só um grande abraço a todos e por hoje é só a partir de amanhã nove horas da manhã eu volto com mais duas aulas inéditas para você se você quiser revisar alguns desses conteúdos as aulas ficarão disponíveis aqui no site do Estadão até amanhã do Estadão